Allan Kardec Obras póstumas Estudos sobre a natureza do Cristo Fontes das provas sobre a natureza do Cristo A questão da natureza do Cristo foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo E pode-se dizer que ainda não se acha solucionada Pois que continua a ser objeto de discussão Foi a divergência das opiniões sobre este ponto Que deu origem à maioria das seitas que dividiram a igreja há 18 séculos Sendo de notar-se que todos os chefes dessas seitas Foram bispos ou membros titulados do clero Eram, por conseguinte, homens esclarecidos Muitos deles escritores de talento Abalizados na ciência teológica Que não achavam concludentes As razões invocadas a favor do dogma Da divindade do Cristo Entretanto, como hoje As opiniões se firmaram Mais sobre abstrações do que sobre fatos Sobretudo, o que se procurou Foi saber o que o dogma continha de plausível Ou de irracional Deixando-se, geralmente De um lado e de outro De assinalar os fatos capazes De lançar sobre a questão Uma luz decisiva Mas onde encontrar esses fatos Senão nos atos e nas palavras de Jesus? Nada tendo ele escrito Seus únicos historiadores foram os apóstolos Que, tão pouco escreveram coisa alguma Quando o Cristo ainda vivia Nenhum historiador profano Seu contemporâneo Havendo falado a seu respeito Nenhum documento mais existe Além dos evangelhos Sobre a sua vida e a sua doutrina Aí somente é que se há de procurar A chave do problema Todos os escritos posteriores Sem exclusão dos de São Paulo São apenas E não podem deixar de ser Simples comentários ou apreciações Reflexos de opiniões pessoais Muitas vezes contraditórias Que, em caso algum Poderiam ter a autoridade da narrativa Dos que receberam Diretamente do mestre As instruções Sobre esta questão Como sobre as de todos os dogmas Em geral O acordo entre os pais da igreja E outros escritores sacros Não seria de invocar-se Como argumento preponderante Nem como prova irrecusável A favor da opinião De uns e outros Uma vez que nenhum deles Citou um só fato Fora do evangelho Concernente a Jesus Que nenhum deles descobriu Documentos novos Que seus predecessores Desconhecessem Os autores sacros Nada mais conseguiram Do que girar Dentro do mesmo círculo Produzindo apreciações Pessoais Deduzindo colorários Acordemente Com seus pontos de vista Comentando Sob novas formas E com maior Ou menor Desenvolvimento As opiniões contrárias Às suas Pertencendo Ao mesmo partido Tiveram todos De escrever No mesmo sentido Senão Nos mesmos termos Sob pena De serem declarados Heréticos Como o foram Origines E tantos mais Naturalmente A igreja Só incluiu No número Dos seus pais Os escritores Ortodoxos Do seu ponto De vista Somente Exaussou Santificou E colecionou Aqueles que lhe tomaram A defesa Ao passo Que repudiou Os outros E lhes destruiu Quanto pôde Os escritos Nada Pois De concludente Exprime O acordo Dos pais Da igreja Visto que formam Uma unanimidade Arranjada A dedo Mediante A eliminação Dos elementos Contrários Se se fizesse Um confronto De tudo Que foi escrito Pró E contra Difícil se tornaria Dizer Para que lado Se inclinaria A balança Isto nada Tira Ao mérito Pessoal Dos sustentadores Da ortodoxia Nem ao valor Que demonstraram Como escritores E homens Conscienciosos Sendo advogados De uma mesma Causa E defendendo-a Com incontestável Talento Haviam forçosamente De adotar As mesmas Conclusões Longe De Intentarmos Apontá-los No que quer Que fosse Apenas Quisemos Refutar O valor Das consequências Que se Pretende Tirar Do acordo De suas Opiniões No exame Que vamos Fazer Da questão Da divindade Do Cristo Pondo de lado As sutilezas Da escolástica Que unicamente Serviram Para tudo Embaralhar Sem esclarecer Coisa Alguma Apoiar-nos Emos Exclusivamente Nos fatos Que ressaltam Do texto Do evangelho E que Examinados Friamente Conscienciosamente E sem espírito De partido Superabundantemente Facultam Todos os meios De convicção Que se possam Desejar Ora Entre esses fatos Outros Não há mais Preponderantes Nem mais Concludentes Do que as Próprias Palavras Do Cristo Palavras Que ninguém Poderá Refutar Sem Infirmar A veracidade Dos apóstolos Pode-se Interpretar De diferentes Maneiras Uma parábola Uma alegoria Mas Afirmações Precisas Sem Ambiguidades Repetidas Cem Vezes Não poderiam Ter duplo Sentido Ninguém Pode Pretender Saber Melhor Do que Jesus O que Ele Quis Dizer Como Ninguém Pode Pretender Estar Mais Bem Informado Do que Ele Sobre A sua Própria Natureza Desde que Ele Comenta Suas Palavras E as Explica Para Evitar Todo Equívoco É a Ele Que Devemos Recorrer A Menos Lhe Neguemos A Superioridade Que Lhe É Atribuída E Nos Sobreponhamos A sua Própria Inteligência Se Ele Foi Obscuro Em Certos Pontos Por Usar De Linguagem Figurada No Que Concerne A Sua Pessoa Não Há Equívoco Possível Antes De Examinar As Palavras Vejamos Os Atos Os Milagres Provam A Divindade Do Cristo Segundo A Igreja A Divindade Do Cristo Está Afirmada Pelos Milagres Que Testimunham Um Poder Sobrenatural Esta Consideração Pode Ter Tido Certo Peso Numa Época Em que O Maravilhoso Era Aceito Sem Exame Hoje Porém Que A Ciência Levou Suas Investigações Até As Leis Da Natureza Há Mais Incrédulos Do Que Crentes Nos Milagres Para Cujo Descrédito Não Contribuíram Pouco O Abuso Das Imitações Fraudulentas E A Exploração Que Dessas Imitações Se Há Feito A Fé Nos Milagres Foi Destruída Pelo Próprio Uso Que Deles Fizeram Donde Resultou Que Muitas Pessoas Consideram Agora Os Do Evangelho Como Puramente Lendários A Própria Igreja Aliás Tira Aos Milagres Todo O Alcance Como Prova Da Divindade Do Cristo Declarando Que O Demônio Os Pode Operar Tão Prodigiosos Quanto Aqueles Outros Se Tal Poder Tem O Demônio Evidente Se Torna Que Os Fatos Desse Gênero Carecem Em Absoluto De Caráter Exclusivamente Divino Se Ele Pode Fazer Coisas Espantosas Capazes Até De Iludir Os Eleitos Como Poderão Simples Mortais Distinguir Os Bons Milagres Dos Maus Não Será De Temer Que Observando Fatos Similares Confundam Deus E Satanás Dar Dar A Jesus Semelhante Rival Em Habilidade É Grande Desazo Mas Em Matéria De Contradições E De Inconsequências Não Se Consideravam As Coisas O Reinado Da Fé Cega E Ingênua Reinado Cômodo Qual Odobel Prazer O papel Tão Preponderante Que a Igreja Se Obstinou Em Atribuir Ao Demônio Produziu Consequências Desastrosas Para A Fé A Medida Que Os Homens Se Foram Sentindo Capazes De Ver Com Seus Próprios Olhos Depois De Ter Sido Explorado Com Êxito Durante Algum Tempo Ele Se Tornou O Alvião Posto No Velho Edifício Das Crenças E Uma Das Causas Da Incredulidade Pode Dizer-se Que A Igreja Como O Tomá-lo Por Auxiliar Indispensável Alimentou Em Seu Seio Aquele Que Se Voltaria Contra Ela Eliminaria Os Fundamentos Outra Consideração Não Menos Grave É A De Que Os Fatos Milagrosos Não Constituem Privilégio Exclusivo Da Religião Cristã Não Há Com Efeito Religião Alguma Idólatra Ou Pagã Que Não Tenha Seus Milagres Tão Maravilhosos E Tão Autênticos Para Os Respectivos Adeptos Quanto Os Do Cristianismo E A Igreja Se Prevou Do Direito De Os Contestar Desde Que Atribuiu As Potências Infernais O Poder De Os Operar No Sentido Teológico O Caráter Essencial Do Milagre É O De Ser Uma Exceção Aberta Nas Leis Da Natureza O Que Conseguintemente O Torna Inexplicável Mediante Essas Mesmas Leis Deixa De Ser Milagre Um Fato Desde Que Possa Explicar-se E Que Se Ache Ligado A Uma Causa Conhecida Desse Modo Foi Que As Descobertas Da Ciência Colocaram No Domínio Do Natural Muitos Efeitos Que Eram Qualificados De Prodígios Enquanto Se Eles Desconheciam As Causas Mais Tarde O Conhecimento Do Princípio Espiritual Da Ação Dos Fluidos Sobre A Economia Geral Do Mundo Invisível Dentro Do Qual Vivemos Das Faculdades Da Alma Da Existência E Das Propriedades Do Perispírito Facultou A Explicação Dos Fenômenos De Ordem Psíquica Provando Que Esses Fenômenos Não Constituem Mais Do Que Os Outros Derrogações Das Leis Da Natureza Que Ao Contrário Decorrem Quase Sempre De Aplicações Destas Leis Todos Os Efeitos Do Magnetismo Do Sonambulismo Do Êstase Da Dupla Vista Do Hipnotismo Da Catalepsia Da Anestesia Da Transmissão Do Pensamento A Presciência As Curas Instantâneas As Possessões As Obsessões As Aparições E Transfigurações Etc Que Formam A Quase Totalidade Dos Milagres Do Evangelho Pertencem Aquela Categoria De Fenômenos Sabe-se Agora Que Tais Efeitos Resultam De Especiais Aptidões E Disposições Psicológicas Que Se Hão Produzido Em Todos Os Tempos E No Seio De Todos Os Povos E Que Foram Considerados Sobrenaturais Pela Mesma Razão Que Todos Aqueles Cuja Causa Não Se Percebia Isso Explica Por que Todas As Religiões Tiveram Seus Milagres Que Mais Não São Que Fatos Naturais Quase Sempre Porém Ampliados Até Ao Absurdo Pela Credulidade E Reduzidos Agora Ao Valor Pelos Conhecimentos Atuais Que Permitem-se Destaque Deles A Parte Devida A Lenda A Possibilidade Da Maioria Dos Fatos Que O Evangelho Cita Como Operados Por Jesus Se Acha Hoje Completamente Demonstrada Pelo Magnetismo E Pelo Espiritismo Como Fenômenos Naturais Pois Que Eles Se Produzem As Nossas Vistas Quer Espontaneamente Quer Quando Provocados Nada Há de Anormal Em que Jesus Possuísse Faculdades Idênticas As Dos Nossos Magnetizadores Curadores Sonâmbulos Videntes Médiuns Etc Do Momento Em que Essas Mesmas Faculdades Se Encontram Em Diferentes Graus Numa Multidão De Indivíduos Que Nada Tem De Divino Até De Heréticos E Idólatras Elas Não Implicam De Maneira Alguma A Existência De Uma Natureza Sobre Humana Se O Próprio Jesus Qualifica De Milagres Os Seus Atos É Que Nisto Como Em Muitas Outras Coisas Lhe Cumpria Apropriar Sua Linguagem Aos Conhecimentos Dos Seus Contemporâneos Como Poderiam Estes Apreender Os Matizes De Uma Palavra Que Ainda Hoje Nem Todos Compreendem Para O Vulgo Eram Milagres As Coisas Extraordinárias Que Ele Fazia E Que Pareciam Sobrenaturais Naquele Tempo E Mesmo Muito Tempo Depois Ele Não Podia Dar-lhes Outro Nome Fato Digno De Nota É Que Se Serviu Dessa Denominação Para Atestar A Missão Que Recebera De Deus Segundo Suas Próprias Expressões Porém Nunca Se Prevaleceu Dos Milagres Para Se Apresentar Como Possuidor Do Poder Divino Abre Parênteses Nota Para Completo Desenvolvimento Da Questão Dos Milagres Veja-se A Gênese Segundo Espiritismo Capítulo Treze E Seguintes Onde Se Acham Explicados Por Meio Das Leis Naturais Todos Os Milagres Do Evangelho Fecha Parênteses Importa Pois Se Risquem Os Milagres Do Rol Das Provas Sobre Que Se Pretende Fundar A Divindade Da Pessoa Do Cristo Vejamos Agora Se As Encontramos Em Suas Palavras As Palavras De Jesus Provam A Sua Divindade Dirigindo-se A Alguns De Seus Discípulos Que Disputavam Para Saber Qual Dentre Eles Era O Maior Diz-lhes Ele Chamando Para Junto De Si Uma Criança Abre Aspas Quem Quer Que Me Receba Recebe Aquele Que Me Enviou Por Quanto Aquele Que For O Menor Entre Todos Vós Será O Maior De Todos Fecha Aspas São Lucas Capítulo 9 Versículo 48 Abre Aspas Quem Quer Que Receba Em Meu Nome A Uma Criancinha Como Esta A Mim Me Recebe E Aquele Que Me Recebe Não Me Recebe A Mim Mas Recebe Aquele Que Me Enviou Fecha Aspas São Marcos Capítulo 9 Versículo 37 Abre Aspas Jesus Lhes Disse Então Se Deus Fosse Vosso Pai Vós Me Amaríeis Porque Foi De Deus Que Saí E Foi De Sua Parte Que Vim Pois Não Vim De Mim Mesmo Foi Ele Que Me Enviou Fecha Aspas São João Capítulo 8 Versículo 42 Abre Aspas Jesus Então Lhes Disse Ainda Estou Convosco Por Um Pouco De Tempo E Vou Em Seguida Para Aquele Que Me Enviou Fecha Aspas São João Capítulo 7 Versículo 33 Abre Aspas Aquele Que Vos Ouve A Mim Me Ouve Aquele Que Vos Despreza A Mim Me Despreza E Aquele Que Me Despreza Despreza Aquele Que Me Enviou Fecha Aspas São Lucas Capítulo 10 Versículo 16 O Dogma Da Divindade De Jesus Se Baseou Na Igualdade Absoluta Entre A Sua Pessoa E Deus Pois Que Ele Próprio É Deus É Este Um Artigo De Fé Ora Estas Palavras Que Jesus Tantas Vezes Repetiu Aquele Que Me Enviou Não Só Comprovam Uma Dualidade De Pessoas Mas Também Como Já o Dissemos Excluem A Igualdade Absoluta Entre Elas Por Quanto Aquele Que É Enviado Necessariamente Está Subordinado Ao Que Envia Com O Obedecer Aquele Que Pratica Um Ato De Submissão Um Embaixador Falando Do Seu Soberano Dirá Meu Senhor Aquele Que Me Envia Mas Se Quem Vem É O Soberano Em Pessoa Falará Em Seu Próprio Nome E Não Dirá Aquele Que Me Enviou Visto Que Ele Não Pode Enviar Se A Si Mesmo Jesus O Disse Em Termos Categóricos Não Vim De Mim Mesmo Foi Ele Que Me Enviou Estas Palavras Aquele Que Me Despreza Despreza Aquele Que Me Enviou Não Implicam Absolutamente A Igualdade Nem Ainda Menos A Identidade Em Todos Os Tempos O Insulto A Um Embaixador Foi Considerado Como Feito Ao Próprio Soberano Os Apóstolos Tinham A Palavra De Jesus Como Este A De Deus Quando Ele Lhes Diz Aquele Que Vos Ouve A Mim Me Ouve Certamente Não Queria Dizer Que Seus Apóstolos E Ele Fossem Uma Só E A Mesma Pessoa Igual Em Todas As Coisas A Dualidade Das Pessoas Assim Como O Estado Secundário E De Subordinação De Jesus Com Relação A Deus Ressaltam Ao Demais Sem Equívoco Possível Das Seguintes Passagens Abre Abre As Fostes Vós Que Permanecestes Sempre Firmes Comigo Nas Minhas Tentações Eis Porque Vos Preparo O Reino Como Meu Pai Mo Preparou Afim De Que Comais E Bebais A Minha Mesa No Meu Reino E Que Estejais Sentados Em Tronos Para Julgar As Doze Tribos De Israel Fecha Aspas São Lucas Capítulo 22 Versículos 28 A 30 Abre Aspas De mim Digo O Que Vi Junto De Meu Pai E Vós Vós Fazeis O Que Ouvisteis De Vosso Pai Fecha Aspas São João Capítulo 8 Versículo 38 Abre Aspas Ao Mesmo Tempo Apareceu Uma Nuvem Que Os Cobriu E Dessa Nuvem Saiu Uma Voz Que Fez Se Ovissem Estas Palavras Este É Meu Filho Bem Amado Escutai-o Fecha Aspas Transfiguração São Marcos Capítulo 9 Versículo 7 Abre Aspas Ora Quando o Filho Do Homem Vier em sua Majestade Acompanhado De todos Os Anjos Assentar-se-á No Trono De sua Glória E Achando-se Reunidas Todas As Nações Separará Umas Das Outras Como O Pastor Separa As Ovelhas Dos Bodes Colocará As Ovelhas A Sua Direita E Os Bodes A Sua Esquerda Então O Rei Dirá Aos Que Estiverem A Sua Direita Vinde Vós Que Fostes Abençoados Por Meu Pai Possuir O Reino Que Vos Foi Preparado Desde O Começo Do Mundo Fecha São Mateus Capítulo 25 Versículos 31 A 34 Abre Aspas Aquele Que me Confessar E me Reconhecer Diante Dos Homens Eu Também O Reconhecerei E Confessarei Diante De Meu Pai Que Está Nos Céus Aquele Que Me Renunciar Diante Dos Homens Também Eu Mesmo O Renunciarei Diante De Meu Pai Que Está Nos Céus Fecha Aspas São Mateus Capítulo 10 Versículos 32 E 33 Abre Aspas Ora Eu Vos Declaro Que Aquele Que Me Confessar E Me Reconhecer Perante Os Homens O Filho Do Homem Também O Reconhecerá Perante Os Anjos De Deus Mas Se Algum Me Repudiar Perante Os Homens Eu Também O Repudiarei Perante Os Anjos De Deus Fecha Aspas São Lucas Capítulo 12 Versículos 8 E 9 Abre Aspas Nessas Se Alguém Se Envergonhar De Mim E Das Minhas Palavras Desse Também Se Envergonhará O Filho Do Homem Quando Estiver Na Sua Glória E Na De Seu Pai E Dos Santos Anjos Fecha Aspas São Lucas Capítulo 9 Versículo 26 Nestas Duas Últimas Passagens Parece Mesmo Que Jesus Coloca Acima De Si Os Santos Anjos Componentes Do Tribunal Celeste Perante O Qual Seria Ele O Defensor Dos Bons E O Acusador Dos Maus Abre Aspas Mas Pelo Que Respeita A Vos Sem Tardes A Minha Direita Ou A Minha Esquerda Não Me Compete A Mim Vol Con Conceder Isso Será Para Aqueles A Quem Meu Pai O Tenha Preparado Fecha Aspas São Mateus Capítulo 20 Versículo 23 Abre Aspas Ora Estando Reunidos Os Fariseus Jesus Lhes Fez Esta Pergunta Que Vos Parece Do Cristo De Quem É Ele Filho Eles Responderam De Davi Como É Então Retrucou Ele Que Davi Lhe Chama Em Espírito Seu Senhor Nestes Termos O Senhor Disse A Meu Senhor Senta-te A Minha Direita Até Que Eu Reduz A Teus Inimigos A Te Servirem De Escabelo Para Para Os Pés Ora Se Davi Lhe Chama Seu Senhor Como É Ele Seu Filho Fecha Aspas São Mateus Capítulo 22 Versículos 41 A 45 Abre Aspas Mas Ensinando No Templo Jesus Lhes Disse Como É Que Os Escribas Dizem Que O Cristo É Filho De Davi Uma Vez Que O Próprio Davi Diz A Seu Senhor Senta-te A Minha Direita Até Que Eu Haja Reduzido Teus Inimigos Até Servirem De Escabelo Para Os Pés Pois Se O Próprio Davi Lhe Chama Seu Senhor Como É Ele Seu Filho Fecha Aspas São Marcos Capítulo 12 Versículos 35 37 São Lucas Capítulo 20 Versículos 41 A 44 Por essas Palavras Jesus Consagra O Princípio Da Diferença Hierárquica Que Existe Entre O Pai E O Filho Ele Podia Ser Filho De Davi Por Filiação Corporal Como Descendente De Sua Raça E Foi Por Isso Que Teve O Cuidado De Acrescentar Como Lhe Chama Ele Em Espírito Seu Senhor Se Há Uma Diferença Hierárquica Entre O Pai E O Filho Jesus Como Filho De Deus Não Pode Ser Igual A Deus Ele Confirma Esta Interpretação E Reconhece A Sua Inferioridade Em Relação A Deus Em Termos Que Não Deixam Lugar A Dúvidas Abre Aspas Ouviste O Que Foi Dito Eu Me Vou E Volto A Vós Se Me Amasseis Rejubilarieis Pois Que Vou Para Meu Pai Porque Meu Pai É Maior Do Que Eu Fecha Aspas São João Capítulo 14 Versículo 28 Abre Aspas Aproxima-se Então Um Mancebo E Lhe Diz Bom Mestre Que Bem Devo Fazer Para Alcançar A Vida Eterna Jesus Lhe Respondeu Porque Me Chamas Bom Não Há Senão Somente Deus Que É Bom Se Queres Entrar Na Vida Guarda Os Mandamentos São Mateus Capítulo 19 Versículos 16 E 17 São Marcos Capítulo 10 Versículos 17 E 18 São Lucas Capítulo 18 Versículos 18 E 19 Não só Jesus Não se Deu Em nenhuma Circunstância Por Igual A Deus Como Neste Passo Afirma Positivamente O Contrário Considera-se Inferior A Deus Em Bondade Ora Declarar Que Deus Lhe Está Acima Pelo Poder Pelas Qualidades Morais É Dizer Que Ele Não É Deus As Passagens Que Seguem Apoiam As Que Citamos E Também São Bastante Explícitas Abre Aspas Não Não Tenho Falado Por Mim Mesmo Meu Pai Que Me Enviou Foi Quem Me Prescreveu Por Mandamento Seu O Que Devo Dizer E Como Devo Falar E Sei Que O Seu Mandamento É A Vida Eterna O Que Pois Eu Digo É Segundo O Que Meu Pai Me Ordenou Que O Diga Fecha São João Capítulo 12 Versículos 49 E 50 Abre Aspas Jesus Lhes Respondeu Minha Doutrina Não É Minha Mas Daquele Que Me Enviou Aquele Que Quiser Fazer A Vontade De Deus Reconhecerá Se A Minha Doutrina É Dele Ou Se Falo Por Mim Mesmo Aquele Que Fala Por Impulso Próprio Procura Sua Própria Glória Mas O Que Procura A Glória Daquele Que O Enviou É Veraz Não Há Nele Injustiça Fecha Aspas São João Capítulo 7 Versículos 16 A 18 Abre Aspas Aquele Que Que Não Me Ama Não Guarda Minha Palavra E A Palavra Que Tem Desouvido Não É Minha Mas De Meu Pai Que Me Enviou Fecha Aspas São João Capítulo 14 Versículo 24 Abre Aspas O céu capítulo 14 versículo 10 Abre Aspas O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não passarão Pelo que respeita o dia e a hora Ninguém o sabe Nem os anjos que estão no céu Nem mesmo o filho Mas somente o pai Fecha Aspas São Marcos Capítulo 13 Versículo 32 São Mateus Capítulo 24 Versículos 35 E 36 Abre Aspas Jesus Jesus então lhes disse Quando houver deselevado ao alto O filho do homem Conhecereis o que eu sou Porquanto nada faço de mim mesmo Mas digo o que meu pai me ensinou E aquele que me enviou está comigo E não me deixou só Porque faço sempre o que lhe é agradável Fecha Aspas São João Capítulo 8 Versículos 28 E 29 Abre Aspas Desci do céu não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade daquele que me enviou Fecha Aspas São João Capítulo 6 Versículo 38 Abre Aspas Nada posso fazer de mim mesmo Julgo segundo ouço E o meu juízo é justo Porque não procuro satisfazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou Fecha São João São João Capítulo 5 Capítulo 5 Versículo 30 Abre Aspas Mas de mim tem um testemunho maior que o de João Por quanto as obras que meu pai me deu 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 o poder de fazer Deu o poder de fazer as obras Deu o poder de fazer as obras Digo que eu faço dão testemunho de mim Que foi meu pai que me enviou Fecha Fecha São João Capítulo 5 Versículo 36 Abre Aspas Mas agora Procurais dar-me morte A mim que vos tenho dito a verdade Que aprendi de Deus É o que Abrão não fez Fecha Aspas São João Capítulo 8 Versículo 40 Desde que ele nada diz de si mesmo Que a doutrina que prega não é sua Que ela lhe veio de Deus Que lhe ordenou viesse dá-la a conhecer Que não faça não o que Deus lhe deu O poder de fazer Que a verdade que ensina Ele a aprendeu de Deus A cuja vontade se acha sujeito É que ele não é Deus Mas apenas seu enviado Seu Messias e seu subordinado Fora-lhe impossível Recusar de maneira mais positiva Qualquer assimilação sua a Deus Nem determinar o seu papel principal Em termos mais precisos Não há nos trechos acima Pensamentos ocultos Sob o véu da alegoria Que só a força de interpretações Se possam descobrir São pensamentos expressos Em seu sentido próprio Sem ambiguidade Se objetar em que Deus Por não ter querido dar-se a conhecer Na pessoa de Jesus Provocou uma ilusão Acerca da sua individualidade Poder-se-ia perguntar Em que se funda semelhante opinião Quem tem autoridade Para lhe sondar o fundo do pensamento E para lhe dar as palavras Um sentido contrário Ao que elas exprimem Pois que Em vida de Jesus Ninguém o considerava Como sendo Deus Que todos ao contrário O consideravam um Messias Se ele não quisesse Que o conhecessem Qual era Bastar-lhe-ia nada dizer Das suas afirmações espontâneas Deve-se concluir Que ele Não era Deus Ou que Se o era Voluntariamente E sem utilidade Fez uma afirmação falsa É denotar-se Que São João O evangelista Sobre cuja autoridade Mais buscaram apoiar-se Os instituidores do dogma Da divindade do Cristo É precisamente O que oferece Os mais numerosos E mais positivos Argumentos Em contrário É do que pode convencer-se Qualquer pessoa Lendo as passagens seguintes Que nada acrescentam É certo As provas Já citadas Mas as corroboram Porque de tais passagens Ressalta evidente A dualidade E a desigualdade Das duas entidades Abre aspas Por esse motivo Os judeus Perseguiam a Jesus E queriam matá-lo Isto é Porque fizera tais coisas Em dia de sábado Mas Jesus Lhes disse Meu pai obra Até ao presente E eu também obro Fecha aspas São João capítulo 5 Versículos 16 e 17 Abre aspas Por quanto o pai A ninguém julga Mas deu ao filho Todo o poder de julgar Afim de que todos honrem ao filho Como honram ao pai Aquele que não honra ao filho Não honra ao pai Que o enviou Fecha aspas Abre aspas Em verdade Em verdade Digo-vos Que aquele que ouve A minha palavra E crê Naquele que me enviou Tem a vida eterna E não cai na condenação Antes Já passou da morte A vida Fecha aspas Abre aspas Em verdade Em verdade Digo-vos Que a hora vem E ela já veio Em que os mortos Ouvirão A voz Do filho De Deus E os que a escutarem Viverão Pois Assim como O pai Tem a vida Em si mesmo Também Deu ao filho Ter a vida Em si mesmo Ele Deu o poder De julgar Porque ele É o filho Do homem Fecha aspas São João Capítulo 5 Versículos 22 a 27 Abre aspas E o pai E o pai Que me enviou A dado Ele próprio Testimunho De mim Nunca jamais Lhe ouvistes A voz Nem vistes A face E a sua palavra Não permanecerá Em vós Porque não Credes No que ele Enviou Fecha aspas São João Capítulo 5 Versículos 37 E 38 Abre aspas Quando eu julgasse O meu julgamento Seria digno de fé Porquanto não estou só Meu pai Que me enviou Está comigo Fecha aspas São João Capítulo 8 Versículo 16 Abre aspas Havendo Jesus Dito Estas coisas Elevou os olhos Ao céu E disse Meu pai A hora é vinda Glorifica teu filho Afim de que teu filho Te glorifique Como lhe deste poder Sobre todos os homens Afim de que ele Dê a vida eterna A todos os que lhe deste Ora A vida eterna Consiste em te conhecer Será a ti Que és O único Deus Verdadeiro E a Jesus Cristo Que tu enviaste Eu te tenho glorificado Na terra Acabei a obra De que me encarregaste E tu Meu pai Glorifica-me Pois Agora também Em ti mesmo Dessa glória Que tive em ti Antes que o mundo fosse Dentro em pouco Já não estarei no mundo Mas Quanto a eles Estão ainda no mundo E eu regresso a ti Pai Santo Conservo em teu nome Os que me deste Afim de que eles Sejam como nós Fecha Aspas Abre Aspas Dei-lhes a tua palavra E o mundo os odiou Porque eles Não são do mundo Como eu próprio Não sou do mundo Fecha Aspas Abre Aspas Não peço apenas por eles Mas também pelos que em mim Hão de crer Pela palavra deles Afim de que estejam Todos unidos Como tu Meu pai Estás em mim E eu em ti Que eles Do mesmo modo Sejam um em nós Afim de que o mundo Creia que tu me enviaste Fecha Aspas Abre Aspas Meu pai Desejo que Lá onde Eu estou Os que tu me deste Também estejam Comigo Afim de que Contemplem A minha glória Glória que me deste Porque me amaste Antes da criação Do mundo Fecha Aspas Abre Aspas Pai justo O mundo Não te há conhecido Eu porém Te tenho Conhecido E estes Conheceram Que tu Me enviaste Fiz que eles Conhecessem O teu nome E ainda Farei que O conheçam Afim de que O amor Com que me tens Amado Esteja neles E eu próprio Neles Esteja Fecha Aspas São João Capítulo 17 Versículos 1 a 5 11 a 14 17 a 26 Prece de Jesus Abre Aspas É por isto É por isto que meu Pai Me ama Porque deixo a vida Para a retomar Ninguém Má arrebata Sou eu que a deixo De mim mesmo Tenho o poder De a deixar E tenho o poder De a retomar É o mandamento Que recebido Meu Pai Fecha Aspas São João Capítulo 10 Versículos 17 E 18 Abre Aspas Tiraram a pedra E Jesus Erguendo os olhos Para o céu Disse Estas palavras Meu Pai Rendo-te graças Por me haveres Exalçado Eu de mim Sabia que tu Me exalçarias Sempre Mas digo isto Para esta gente Que me cerca Afim de que creia Que foste tu Que me enviaste Fecha Aspas São João Capítulo 11 Versículos 41 E 42 Morte de Lázaro Abre Aspas Não mais vos falarei Porquanto o príncipe Do mundo Vai vir Embora nada haja Em mim Que lhe pertença Mas para o que o mundo Conheça Que amo A meu Pai E que faça O que meu Pai Me ordena Fecha Aspas São João Capítulo 14 Versículos 30 E 31 Abre Aspas Se guardar Se guardardes Os meus mandamentos Se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor Como eu que tenho guardado os mandamentos de meu Pai permaneço no seu amor Fecha Aspas São João Capítulo 15 Versículo 10 Abre Aspas Então Então Soltando o grande brado Jesus disse Meu Pai As tuas mãos Entrego o meu ser E tendo pronunciado essas palavras Expirou Fecha Aspas São Lucas Capítulo 23 Versículo 46 Se Jesus ao morrer Entrega sua alma As mãos de Deus É que ele tinha uma alma Distinta de Deus Submissa a Deus Logo Ele Não era Deus As palavras que se seguem Indiciam Da parte De Jesus Certa fraqueza humana Certa apreensão Quanto aos sofrimentos E a morte Que lhe vão ser Infligidos O que contrasta Com a natureza divina Que lhe atribuem Elas Porém Demonstram ao mesmo tempo Uma submissão De inferior Para superior Abre Aspas Então Chegou Jesus A um lugar Chamado Getsemane E disse A seus discípulos Sentai-vos aqui Enquanto vou Ali orar Estou em terra E orou dizendo Meu pai A fim de não cair Desententação O espírito é pronto Mas a carne É fraca Foi-se de novo Para orar Segunda vez Dizendo Meu pai Se este cálice Não pode passar Sem que eu o beba Faça-se A tua vontade Fecha São Mateus Capítulo 26 Versículos 36 a 42 Jesus no Jardim das Oliveiras Abre Aspas Então Disse-lhes Minha alma Está numa tristeza De morte Ficai aqui E velai E tendo-se afastado Um pouco Prosternou-se Em terra Rogando que Se fosse possível Aquela hora Se afastasse dele Dizia Aba Meu pai Tudo Te é possível Transporta Para longe De mim Este cálice Mas Que se faça Tua vontade E não a minha Fecha Aspas São Marcos Capítulo 14 Versículos 34 a 36 Abre Aspas Enxergando aquele lugar Disse-lhes Orai Afim de não sucumbir Desatentação E tendo-se afastado Deles Cerca de um arremesso De pedra Ajoelhou-se Dizendo Meu pai Se quiseres Afasta de mim Este cálice Entretanto Não se faça A minha vontade Mas A tua Então Apareceu-lhe Um anjo do céu A fortalecê-lo Havendo entrado Em agonia Redobrava Suas preces Veio-lhe Um suor De gotas De sangue Que corria Até ao chão Fecha Aspas São Lucas Capítulo 22 Versículos 40 a 44 Abre Aspas Pela hora Nona Lançou Jesus Um grande Brado Dizendo Meu Deus Meu Deus Por que me Abandonaste? Fecha Aspas São Marcos Capítulo 15 Versículo 34 As passagens Que vamos Transcrever Poderiam deixar Alguma dúvida E dar ensejo A crer-se Numa Identificação De Deus Com a pessoa De Jesus Mas Além de que Não poderiam Prevalecer Contra os termos Precisos Das que precedem Trazem consigo A devida A retificação Abre Aspas Perguntaram-lhe Quem és tu Então? Jesus Lhes respondeu Sou o princípio De todas as coisas Eu que vos falo Tenho muitas coisas A dizer-vos Mas Aquele que me enviou É verdadeiro E eu Não digo Senão O que dele Aprendi Fecha Aspas São João Capítulo 8 Versículos 25 E 26 Abre Aspas O que meu pai me deu É maior do que Todas as coisas E ninguém o pode Arrebatar Das mãos De meu pai Meu pai E eu Somos um Fecha Aspas São João Capítulo 10 Versículos 29 E 30 Quer isto dizer Que seu pai E ele São um Pelo pensamento Pois que ele Exprime O pensamento De Deus Pois que tem A palavra De Deus Abre Aspas Então Então os judeus Tomaram de pedras Para lapidá-lo Jesus Lhes disse Muitas obras Boas Tenho feito Diante de vós Pelo poder De meu pai Por qual delas Quereis Lapidar-me Os judeus Lhe responderam Não é por Nenhuma Boa obra Que te lapidamos Mas Por causa Da tua Blasfêmia Porque sendo Homem Tu te fazes Deus Jesus Lhes replicou Não está Escrito Na vossa Lei Tenho Dito Que sois Deuses Ora Se ela Chama Deuses Aqueles A quem A palavra De Deus Era dirigida E não Podendo A escritura Ser destruída Como Dizeis Que blasfemo Eu A quem Meu pai Santificou E enviou Ao mundo Porque disse Que sou Filho De Deus Se não Faço As obras De meu pai Não me Creiais Se porém As faço Quando Não queirais Crer em mim Crede Nas minhas Obras Afim De saber Des E crerdes Que meu pai Está em mim E eu nele Fecha Aspas São João Capítulo 10 Versículos 31 A 38 No outro capítulo Dirigindo-se a seus discípulos Diz Abre Aspas Nesse dia Reconhecereis Que estou em meu pai E vós em mim E eu em vós Fecha Aspas São João Capítulo 14 Versículo 20 Destas palavras Não há concluir-se Que Deus E Jesus São uma única Entidade Pois De outro modo Também se teria De concluir Das mesmas Palavras Que os apóstolos E Deus Eram Um Allan Kardec Obras póstumas Estudo Sobre a natureza Do Cristo Continuação Palavras de Jesus Depois de sua morte Abre Aspas Jesus Lhe respondeu Não me toques Porquanto ainda Não subi a meu pai Vai porém ter Com meus irmãos E diz-lhes De minha parte Suba meu pai E vosso pai A meu Deus E vosso Deus Fecha Aspas São João Capítulo 20 Versículo 17 Aparição A Maria Madalena Abre Aspas Mas Aproximando-se Jesus Lhes falou Assim Todo o poder Me foi dado No céu E na terra Fecha Aspas São Mateus Capítulo 28 Versículo 18 Aparição Aos Apóstolos Abre Aspas Ora Sois testemunhas Destas coisas Vou enviar-vos O dom De meu pai Que vos foi prometido Fecha Aspas São Lucas Capítulo 24 Versículos 48 49 Aparição Aos Apóstolos Tudo Pois Nas palavras De Jesus Quer as Que ele Disse em vida Quer as De depois De sua morte Acusa Uma dualidade De entidades Perfeitamente Distintas Assim como O profundo Sentimento Da sua Inferioridade E da sua Subordinação Em face Do ente Supremo Pela sua Insistência Em afirmá-lo Espontaneamente Sem a isso Ser constrangido Ou provocado Por quem Quer que fosse Parece ter querido Protestar De antemão Contra o papel Que Segundo a sua Previsão Lhe seria Atribuído Se Houve Se Houve guardado Silêncio Sobre a sua Personalidade O campo Teria ficado Aberto A todas as Suposições Como A todos Os sistemas A precisão Porém Da sua Linguagem Afasta Todas as Incertezas Que autoridade Maior Se pode Pretender Do que A das Suas Próprias Palavras Quando Ele diz Categoricamente Eu Sou Ou não Sou isto Ou aquilo Quem Ousaria Arrogar-se O direito De desmenti-lo Embora Para colocá-lo Mais alto Do que Ele a si Mesmo Se coloca Quem Pode Racionalmente Pretender Estar Mais Esclarecido Do que Ele Sobre a Sua Própria Natureza Que Interpretações Podem Prevalecer Contra Afirmações Tão Formais E Multiplicadas Como Estas Abre Aspas Não Vim De Mim Mesmo Mas Aquele Que Me Enviou É O Único Deus Verdadeiro Foi De Sua Parte Que Vim Digo O Que Vi Junto A Meu Pai Não Me Cabe A Mim Vou Conceder Isso Será Para Aqueles A Quem Meu Pai O Preparou Vou Para Meu Pai Porque Meu Pai É Maior Do Que Eu Porque Me Chamas Bom Bom Não Há Senão Somente Deus Não Tenho Falado Por Mi Mesmo Meu Pai Que Me Enviou Foi Quem Me Prescreveu Por Mandamento Seu O Que Devo Dizer A A Doutrina Que Prego Não É Minha Mas Daquele Que Me Enviou A Palavra Que Tem Desouvido Não É Minha Mas De Meu Pai Que Me Enviou Nada Faço De Mim Mesmo Digo Unicamente O Que Meu Pai Me Ensinou Nada Posso Fazer De Mim Mesmo Não Cuido De Fazer A Minha Vontade Mas Vontade Daquele Que Me Enviou Tenho Vos Dito A Verdade Que Aprendi De Deus Meu Alimento É Fazer A Vontade Daquele Que Me Enviou Tu Que És O Único Deus Verdadeiro E Jesus Cristo A Quem Enviaste Meu Pai Nas Tuas Mãos Entrego A Minha Alma Meu Pai Se for Possível Faze Que De Mim Se Afaste Este Cálice Subo Para Meu Pai E Vosso Pai Para Meu Deus E Vosso Deus Fecha Aspas Quando Quando se Leem Tais Palavras Fica-se A Perguntar Como Há Podido Vir Sequer A Mente De Alguém A Ideia De Atribuir Lhes Sentido Diametralmente Oposto Ao Que Elas Exprimem Tão Claramente De Conceber Uma Identificação Completa De Natureza E De Poder Entre O Senhor E Aquele Que Se Declara Seu Servidor Neste Grande Processo Que Dura Há Quase Quinze Séculos Quais As Peças De Convicção Os Evangelhos Não Há Outras Os Quais No Ponto Em Litígio Não Dão Lugar A Qualquer Equívoco Há Documentos Autênticos Que Não Se Podem Contestar Sem Arguir De Falsa A Veracidade Dos Evangelistas E Do Próprio Jesus Documentos Que Se Apoiam Em Testimunhos Oculares Que É Que Contrapõe Uma Doutrina Teórica Puramente Especulativa Nascida Três Séculos Mais Tarde De Uma Polêmica Travada Sobre A Natureza Abstrata Do Verbo Doutrina Essa Rigorosamente Combatida Durante Muitos Séculos E Que Só Prevaleceu Pela Pressão De Um Poder Civil Absoluto Dupla Natureza De Jesus Poder Se Poder se Ia Objetar Que Em Virtude Da Dupla Natureza De Jesus Suas Palavras Exprimiam Seu Sentir Como Homem E Não Como Deus Sem Neste Momento Examinarmos Por que Encadeamento De Circunstâncias Chegaram Muito Mais Tarde A Hipótese Dessa Dupla Natureza Admitamos Lá Por Um Instante E Vejamos Se Em vez De Elucidar A Questão Ela Não A Complica Ainda Mais Ao Ponto De Torná-la Insolúvel O Que Em Jesus Haveria De Humano Era O Corpo A Parte Material Deste Ponto De Vista Compreende-se Que Ele Haja Podido Sofrer E Tenha Mesmo Sofrido Como Homem A Alma O Espírito A Mente Numa Palavra A Parte Espiritual Do Ser É O Que Haveria Nele De Divino Se Ele Sentia E Sofria Como Homem Como Deus Né Que Pensaria E Falaria Falava Como Homem Ou Como Deus Eis Uma Questão Importante Pela Autoridade Excepcional Dos Seus Ensinamentos Se Falava Como Homem Suas Palavras São Passíveis De Controvérsia Se Falava Como Deus São Indiscutíveis E Temos De Aceitá-las E De Com Elas Conformar Nos Sob Pena De Deserção E De Heresia O Mais Ortodoxo Será Aquele Que Mais Se Aproximar Delas Dir-se-á Que Sob O Seu Envoltório Corporal Jesus Não Tinha Consciência Da Sua Natureza Divina Mas Se Fosse Assim Ele Não Teria Sequer Pensado Como Deus Sua Natureza Divina Houvera Permanecido Em Estado Latente Só A Natureza Humana Teria Presidido A Sua Missão Aos Seus Atos Morais Como Aos Seus Atos Materiais É Pois Impossível Abstrair-se Da Sua Natureza Divina Durante A Sua Vida Sem Se Lhe Enfraquecer A Autoridade Mas Se Ele Falou Como Deus Porque Esse Incessante Protesto Contra Sua Natureza Divina Que Em Tal Caso Ele Não Podia Ignorar Ter-se Então Enganado O Que Seria Pouco Divino Ou Teria Cientemente Enganado O Mundo O Que Ainda O Seria Menos Parece Nos Difícil Sair Desse Dilema Se Se Admitir Que Falou Ora Como Homem Ora Como Deus A Questão Se Complica Pela Impossibilidade De Distinguir O Que Vinha Do Homem E O Que Procedia De Deus Dado Que Ele Tivesse Motivos Para Dissimular Sua Verdadeira Natureza Durante A Missão Que Desempenhava O Meio Mais Simples Teria Sido Não Falar Dela Ou Exprimir-se Como O Fez Noutras Circunstâncias De Modo Vago E Parabólico Sobre Os Pontos Cujo Conhecimento Estava Reservado Ao Futuro Ora Este Não É Aqui O Caso Pois Que As Palavras Acima Nenhuma Ambiguidade Apresentam Enfim Se Apesar De Todas Estas Considerações Ainda Se Pudesse Supor Que Quando Vivo Ele Ignorava Sua Verdadeira Natureza Outro Tanto Já Não Se Pode Admitir Se Desse Depois Da Sua Ressurreição Visto Que Quando Aparece A Seus Discípulos Já Não É O Homem Que Fala É O Espírito Desprendido Da Matéria Que Já Havia De Ter Recobrado A Plenitude De Suas Faculdades Espirituais E A Consciência Do Seu Estado Normal Da Sua Identificação Com 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 Divindade Entretanto Foi Então Que Disse Subo Para Meu Pai E Vosso Pai Para O Meu Deus E Vosso Deus A Subordinação De Jesus É Ainda Indicada Pela Sua Qualidade Mesma De Mediador Que Implica A Existência De Uma Pessoa Distinta É Ele Quem Intercede Junto A Seu Pai Quem Se Oferece Em Sacrifício Para Remissão Dos Pecadores Ora Se Ele É O Próprio Deus Ou Se Fosse Em Tudo Igual A Este Não Precisaria Interceder Por Quanto Ninguém Intercede Junto A Si Mesmo Opinião Dos Apóstolos Até Aqui Apoiamos Nos Exclusivamente Nas Palavras Do Cristo Como Único Elemento Perempitório De Convicção Porque Fora Daí Somente Há Opiniões Pessoais De Todas Essas Opiniões As De Maior Valor São Incontestavelmente As Dos Apóstolos Uma Vez Que Estes O Assistiram Em Sua Missão E Uma Vez Também Que Se Ele Lhes Houvesse Dado Instruções Secretas Respeito A Sua Natureza Alguns Traços Dessas Instruções Se Descobririam Nos Escritos Deles Tendo Vivido Na Sua Intimidade Melhor Do Que Ninguém Haviam Eles De Conhecê-lo Vejamos Pois De que Maneira O Consideraram Abre Aspas Oh Israelitas Escutai As Palavras Que Vos Vou Dizer Sabeis Que Jesus De Nazaré Foi Um Homem Que Deus Tornou Célebre Entre Vós Pelas Maravilhas Prodígios E Milagres Que O Mesmo Deus Fez Por Seu Intermédio No Meio De Vós Entretanto Vós O Crucificastes Ele Destes A Morte Pelas Mãos Dos Maus Tendo Vos Ele Sido Entregue Por Ordem Expressa Da Vontade De Deus E Por Decreto Da Sua Presciência Mas Deus O Ressuscitou Detendo As Dores Do Inferno Por Impossível Que Ele Aí Permanecesse Porque Davi Disse Em Seu Nome Eu Tinha O Senhor Presente Sempre Diante De Mim Afim De Que Eu Não Fosse Abalado É Por Isso Que O Meu Coração Se Rejubilou Que A Minha Língua Cantou Cânticos De Alegria E Que A Minha Carne Mesma Repousará Em Esperança Porque Não Deixareis Minha Alma No Inferno E Não Permitireis Que O Vosso Santo Experimente A Corrupção Vós Me Fizestes Conhecer O Caminho Da Vida E Me Enchereis Da Alegria Que Dá A Vista Do Vosso Semblante Fecha Aspas Atos Dos Apóstolos Capítulo 2 Versículos 22 A 28 Prédica De São Pedro Abre Aspas Depois Depois Então Que Foi Elevado Pelo Poder De Deus E Que Recebeu O Cumprimento Da Promessa Que O Pai Lhe Fizera De Enviar O Santo Espírito Ele Espalhou Esse Espírito Santo Que Agora Vedes E Ouvis Por Quanto Davi Não Subiu Ao Céu Ora Ele Próprio Disse O Senhor Disse A Meu Senhor Senta-te A Minha Direita Até Que Eu Haja Reduzido Teus Inimigos A Te Servirem De Escabelo Que Pois Toda Casa De Israel Saiba Com Absoluta Certeza Que Deus Fez Senhor E Cristo A Esse Jesus Que Vós Crucificastes Fecha Aspas Atos Dos Apóstolos Capítulo 2 Versículos 33 A 36 Prédica De São Pedro Abre Aspas Moisés Disse A O Senhor Vos Deus Vos Suscitará Dentre Os Vossos Irmãos Um Profeta Como Eu Escutai-o Em Tudo O Que Ele Disser Quem Não Escutar Esse Profeta Será Exterminado No Meio Do Povo Foi Por Vós Primeiramente Que Deus Suscitou Seu Filho Evolo Enviou Para Vos Abençoar Afim De Que Cada Um Se Convertesse Da Sua Má Vida Fecha Aspas Atos Dos Apóstolos Capítulo 3 Versículos 22 23 e 26 Prédica de São Pedro Abre Aspas Declaramos a todos vós e a todo o povo de Israel que é pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré a quem crucificastes e que Deus ressuscitou dentre os mortos é por ele que este homem está agora curado como o vedes diante de vós fecha aspas Atos dos Apóstolos Capítulo 4 Versículo 10 Prédica de São Pedro Abre Aspas Os reis da terra se levantaram e os príncipes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel verdadeiramente se conluiaram contra o vosso santo filho Jesus a quem consagrastes por vossa unção para fazer tudo que o vosso poder e o vosso conselho haviam ordenado que fosse feito fecha aspas Atos dos Apóstolos Capítulo 4 Versículos 26 a 28 Prece dos Apóstolos Abre aspas Pedro e os outros apóstolos responderam cumpre dos apóstolos capítulo 5 versículos 29 a 31 Resposta dos apóstolos ao sumo sacerdote Abre aspas Foi esse Moisés que disse aos filhos de Israel Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu escutai-o mas o Altíssimo não habita em templos feitos pelas mãos dos homens segundo esta palavra do profeta o céu é meu trono e a terra meu escabelo que casa me edificareis diz o Senhor e qual poderia ser o lugar de meu repouso fecha aspas Atos dos Apóstolos Capítulo 7 Versículos 37 48 e 49 Discurso de Estevão Abre aspas Mas estando Estevão cheio do Espírito Santo e elevando os olhos ao céu viu a glória de Deus e a Jesus que estava de pé à direita de Deus e disse Vejo abertos os céus e o filho do homem que está de pé à direita de Deus Então lançando grandes brados e tapando os ouvidos todos juntos se lançaram sobre ele e tendo-o arrastado para fora dos muros da cidade o lapidaram e as testemunhas tomando-lhe as vestes as puseram aos pés de um mancebo chamado Saulo Abre parênteses Mais tarde Paulo Fecha parênteses Enquanto o lapidavam Estevão invocava a Jesus dizendo Senhor Jesus recebe meu Espírito Fecha Aspas Atos dos Apóstolos Capítulo 7 Versículos 55 a 58 Martírio de Estevão Estas citações comprovam claramente o caráter que os apóstolos atribuíam a Jesus A ideia exclusiva que ressalta desses textos é a da sua subordinação a Deus da constante supremacia de Deus sem que coisa alguma aí revele um pensamento de assimilação qualquer de natureza e de poder Para eles Jesus era um homem profeta escolhido e abençoado por Deus Não foi pois entre os apóstolos que teve origem a crença na divindade de Jesus São Paulo que não conheceu a Jesus mas que de ardoroso perseguidor se tornou o mais zeloso e o mais eloquente discípulo da nova fé e cujos escritos prepararam os primeiros formulários da religião cristã não é menos explícito a respeito Há nele o mesmo sentimento de dois seres distintos e da supremacia do pai sobre o filho Abre aspas Paulo servidor de Jesus Cristo apóstolo da vocação divina escolhido e destinado a anunciar o evangelho de Deus que ele antes prometera por seus profetas nas escrituras santas no tocante a seu filho que ele nasceu segundo a carne do sangue e da raça de Davi que foi predestinado a ser filho de Deus num soberano poder segundo o espírito de santidade pela ressurreição dentre os mortos no tocante digo a Jesus Cristo nosso Senhor por quem recebemos a graça do apostolado para fazer que obedeçam a fé todas as nações pela virtude do seu nome no rol das quais também estáis vós como tendo sido chamados por Jesus Cristo a vós que estáis em Roma que sois queridos de Deus e chamados a ser santos que Deus nosso Pai e Jesus Cristo nosso Senhor vos deem a graça e a paz fecha aspas aos romanos capítulo 1 versículos 1 a 7 abre aspas estando assim justificados pela fé tenhamos a paz com Deus por Jesus Cristo nosso Senhor porque quando ainda estávamos nos langores do pecado Jesus Cristo morreu por ímpios como nós no tempo destinado por Deus Jesus Cristo não deixou de morrer por nós no tempo destinado por Deus assim estando agora justificados pelo seu sangue seremos com mais forte razão isentados por ele da cólera de Deus e não somente fomos reconciliados como até nos glorificamos em Deus por Jesus Cristo nosso Senhor por quem obtivemos essa reconciliação se muitos morreram pelo pecado de um só a misericórdia e o dom de Deus se derramaram com mais forte razão mas abundantemente sobre muitos pela graça de um só homem que é Jesus Cristo fecha aspas aos romanos capítulo 5 versículos 1 6 9 11 15 17 abre aspas se se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e co herdeiros de Jesus Cristo contanto porém que soframos com ele fecha aspas atos aos romanos capítulo 8 versículo 17 abre aspas se confessais de boca que Jesus Cristo é o Senhor e se credes de coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos sereis salvos fecha aspas aos romanos capítulo 10 versículo 9 abre aspas em seguida virá a consumação de todas as coisas quando ele houver entregue o seu reino a Deus e Pai e houver destruído todo o império toda a dominação todo o poder porquanto Jesus Cristo tem de reinar até que seu Pai haja posto sob seus pés todos os seus inimigos ora a morte será o último inimigo a ser destruído pois a escritura diz que Deus tudo lhe pôs debaixo dos pés e tudo lhe sujeitou sendo indubitável que daí se deve excetuar aquele que submeteu todas as coisas quando pois todas as coisas estiverem submetidas ao filho então o filho estará ele mesmo submetido aquele que ele terá submetido todas as coisas a fim de que Deus seja tudo em todos fecha aspas primeira aos coríntios capítulo 15 versículo 24 a 28 abre aspas mas vemos que Jesus que fora tornado por um pouco de tempo inferior aos anjos foi coroado de glória e de honras devido a morte que ele sofreu Deus em sua bondade tendo querido que ele morresse por todos por ser ele bem digno de Deus para quem e por quem são todas as coisas quis que por querer conduzir a glória muitos filhos ele consumasse e aperfeiçoasse pelo sofrimento aquele que havia de ser o chefe e o autor da salvação deles assim o que santifica e os que são santificados vem todos de um mesmo princípio por isso é que ele não se veste a deles chamar irmãos dizendo anunciarei o teu nome aos meus irmãos entoar-te ei louvores no meio da assembleia do teu povo e augures porém nele a minha confiança e noutro lugar eis-me aqui com os filhos que Deus me deu eis porque necessário se tornou que ele fosse em tudo semelhante a seus irmãos para ser diante de Deus um pontífice compassivo e fiel em seu ministério a fim de espiar os pecados do povo pois é das penas e dos sofrimentos mesmos pelos quais foi tentado e experimentado que ele tira a virtude e a força de socorrer os que também são tentados fecha aspas aos hebreus capítulo 2 versículos 9 a 13 17 e 18 abre aspas portanto meus santos irmãos vós que tem desparte na vocação celeste considerai a Jesus que é o apóstolo e o pontífice da religião que professamos que é fiel aquele que o estabeleceu nesse cargo como Moisés lhe foi fiel em toda sua casa por quanto ele foi julgado digno de uma glória tanto maior do que a de Moisés quanto aquele que edificou a casa é mais estimável do que a própria casa visto não haver casa que não tenha sido construída por alguém ora aquele que é o arquiteto e o criador de todas as coisas é Deus fecha aspas aos hebreus capítulo 3 versículos 1 a 4 Allan Kardec obras póstumas estudo sobre a natureza do Cristo continuação predição predição dos profetas com relação a Jesus além das afirmações de Jesus e da opinião dos apóstolos há um testemunho cujo valor os crentes mais ortodoxos não poderiam contestar pois que o apontam constantemente como artigo de fé é o do próprio Deus isto é o dos profetas falando por inspiração e anunciando a vinda do Messias ora aqui vão as passagens da Bíblia consideradas como predição desse grande acontecimento abre aspas eu o vejo porém não agora olho-o porém não de perto uma estrela proveio de Jacob e um cetro se elevou de Israel e traspassará os chefes de Moab e destruirá todos os filhos de sete fecha aspas números capítulo 24 versículo 17 abre aspas eu lhes suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos e porei na tua boca as minhas palavras e ele dirá o que eu lhe houver ordenado e dar-se a que aquele que não escutar as palavras que ele houver dito em meu nome a esse pedirei contas fecha aspas Deuteronômio capítulo 18 versículo 18 e 19 abre aspas acontecerá pois quando chegarem os dias de te ires com teus pais que farei levantar-se tua posteridade depois de ti um de teus filhos e estabelecerei o seu reino ele me construirá uma casa e eu firmarei o seu trono para sempre ser-lhe ei pai e ele me será filho e dele não retirarei a minha misericórdia como a retirei daquele que foi antes de ti eu estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre e seu trono se afirmará para sempre fecha aspas para lipomenos capítulo 17 versículos 11 a 14 abre aspas eis porque o senhor mesmo vos dará um sinal uma virgem ficará grávida e parirá um filho e ele se chamará Emmanuel fecha aspas Isaías capítulo 7 versículo 14 abre aspas pois o menino nos nasceu o filho nos foi dado e o império foi posto sobre seus ombros e chamar-se ele a seu nome o admirável o conselheiro o Deus forte o poderoso o pai da eternidade o príncipe da paz fecha aspas Isaías capítulo 9 versículo 5 abre aspas aqui está meu servidor eu o sustentarei é meu eleito minha alma pôs nele sua afeição nele pôs o meu espírito ele exercerá a justiça entre as nações ele absolutamente não se retirará nem se precipitará até que eu até que eu haja estabelecido a justiça na terra e os seres se submeterão a sua lei fecha aspas Isaías capítulo 53 capítulo 53 versículo 11 abre aspas rejubila-te ao extremo filha de Sião solta gritos de júbilo filha de Jerusalém eis que o teu rei a ti virá justo e salvador humilde e montado num jumento sobre o potro de uma jumenta e eu farei desaparecer os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém e o arco do combate também desaparecerá e o rei falará de paz às nações e sua dominação se estenderá de um mar a outro mar e do rio aos extremos da terra fecha aspas Zacarias capítulo 9 versículos 9 e 10 abre aspas e ele o Cristo se manterá e governará pela força do eterno e com a magnificência do nome do eterno seu Deus e eles voltarão e agora ele será glorificado até as extremidades da terra e será ele quem fará a paz fecha aspas Miqueias capítulo 5 versículo 4 a distinção entre Deus e seu futuro enviado se acha e caracterizado do modo mais formal Deus o designa por seu servidor conseguintemente por seu subordinado nada há em suas palavras que implique a ideia de igualdade de poder nem de consubstancialidade entre os dois seres ter-se e a Deus enganado e teriam visto com mais exatidão do que ele os homens que vieram três séculos depois de Jesus Cristo tal parece ser a pretensão deles o verbo se fez carne abre aspas no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito ou foi sem ele nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam houve um homem enviado de Deus que se chamava João ele veio para servir de testemunha para dar testemunho da luz a fim de que todos crescem por ele ele não era a luz mas veio para dar testemunho daquele que era a luz aquele que era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu ele veio a sua casa e os seus não o receberam mas ele deu a todos que o receberam o poder de se tornarem filhos de Deus aqueles que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus mesmo e o verbo foi feito carne e habitou entre nós e vimos a sua glória qual a que o filho único havia de receber do pai e ele digo habitou entre nós cheio de graça e de verdade fecha aspas São João capítulo 1 versículos 1 a 14 esta passagem dos evangelhos é a única que a primeira vista parece encerrar implicitamente uma ideia de identificação entre Deus e a pessoa de Jesus é também a que serviu de base mais tarde a controvérsia a tal respeito a questão da divindade de Jesus surgiu gradativamente nasceu das discussões levantadas a propósito das interpretações que alguns deram as palavras verbo e filho só no quarto século uma parte da igreja a adotou em princípio semelhante dogma resultou pois de decisão dos homens e não de uma revelação divina é denotar-se antes de tudo que as palavras acima citadas são de João e não de Jesus e que ainda quando se admita que não tenham sido alteradas elas não exprimem na realidade mais que uma opinião pessoal uma indução em que se depara com o misticismo habitual da sua linguagem não poderiam pois prevalecer contra as reiteradas afirmações do próprio Jesus mesmo porém aceitando-as tais quais são elas não resolvem de modo algum a questão no sentido da divindade por quanto se aplicariam igualmente a Jesus criatura de Deus com efeito o verbo é Deus porque é a palavra de Deus tendo recebida diretamente de Deus a palavra com a missão de a revelar aos homens ele a assimilou a palavra divina de que se penetrara encarnou nele ele a trouxe consigo ao nascer e assim é que João pôde com razão dizer o verbo foi feito carne e habitou entre nós Jesus podia pois ter sido encarregado de transmitir a palavra de Deus sem ser o próprio Deus como um embaixador transmite as palavras do seu soberano sem ser o soberano segundo o dogma da divindade é Deus quem fala na outra hipótese ele fala pela boca do seu enviado o que nada tira a autoridade das suas palavras mas quem autoriza esta suposição de preferência a outra a única autoridade competente para decidir a questão é a das próprias palavras de Jesus quando diz abre aspas não tenho falado por mim mesmo aquele que me enviou foi quem me prescreveu por seu mandamento o que tenho de dizer a doutrina que prego não é minha mas daquele que me enviou a palavra que tem desouvido não é palavra minha mas de meu pai que me enviou fecha aspas a ninguém fora possível exprimir-se com mais clareza e precisão a qualidade de messias ou enviado que lhe é atribuído em todo o curso dos evangelhos implica uma posição subordinada com relação àquele que ordena o que obedece não pode ser igual ao que manda João caracteriza essa posição secundária e por conseguinte estabelece a dualidade de entidades quando diz e vimos a sua glória tal como o filho único devia recebê-la do pai visto que aquele que recebe não pode ser o que dá e aquele que dá a glória não pode ser o igual daquele que a recebe se Jesus é Deus possui a glória por si mesmo e não a espera de ninguém se Deus e Jesus são o único ser sob dois nomes diferentes entre eles não poderia existir supremacia nem subordinação ora não havendo paridade absoluta de posições segue-se que são dois seres distintos a qualificação de messias divino não exprime que haja mais igualdade entre mandatário e o mandante do que a de enviado real entre um rei e seu representante Jesus era um messias divino pelo duplo motivo de que Deus é que tinha a sua missão e de que suas perfeições opunham em relação direta com Deus o filho de Deus e o filho do homem o título de filho de Deus longe de implicar igualdade é muito ao contrário indício de uma submissão ora ninguém é submetido a si mesmo mas a alguém para que Jesus fosse em absoluto igual a Deus fora preciso que ele existisse como Deus de toda a eternidade isto é que fosse incriado ora o dogma diz que Deus o gerou desde toda a eternidade mas quem diz gerou diz criou fosse ou não desde toda a eternidade ele não deixa por isso de ser uma criatura e de estar como tal subordinada ao seu criador é a ideia que implicitamente se contém no termo filho nasceu Jesus no tempo ou por outra houve um tempo na eternidade passada em que ele não existia ou ele é coeterno com o pai tais as sutilezas sobre que disputaram durante séculos em que autoridade se apoia a doutrina da coeternidade que passou ao estado de dogma na opinião dos homens que a engendraram mas esses homens em que autoridade fundaram semelhante opinião não foi na de Jesus pois que este se declara subordinado não foi na dos profetas que o anunciam como o enviado e o servo de Deus em que documentos desconhecidos mais autênticos do que os evangelhos encontraram eles tal doutrina parece que só na consciência e na superioridade de suas próprias luzes deixemos pois essas discussões vãs que a nada conduzem e cuja própria solução fosse esta possível não tornaria melhores os homens digamos que Jesus é filho de Deus como todas as criaturas que ele chama a Deus Pai como nós aprendemos a tratá-lo de nosso Pai é o filho bem amado de Deus porque tendo alcançado a perfeição que aproxima de Deus a criatura possui a confiança e toda a afeição de Deus ele se diz filho único não porque seja o único ser que haja chegado a perfeição mas porque era o único predestinado a desempenhar aquela missão na terra se pode parecer que a qualificação de filho de Deus apoia a doutrina da divindade ou mesmo já não se dá com a de filho do homem que também Jesus deu a si mesmo em sua missão e que constituiu objeto de muitos comentários para lhe compreendermos o verdadeiro sentido temos que remontar a bíblia onde a encontramos dada pelo próprio Deus ao profeta Ezequiel abre aspas tal a imagem do senhor que me foi apresentada ao ver aquelas coisas caí de rosto em terra e ouvi uma voz que me falou assim filho do homem tente de pé e eu falarei contigo e tendo me falado dessa maneira o espírito entrou em mim e me firmou nos pés e ouvi que me falava dizendo filho do homem envio-te aos filhos de Israel a um povo apóstata que se retirou de mim violaram até hoje ele e seus pais a aliança que eu com eles fizera fecha aspas Ezequiel capítulo 2 versículos 1 a 3 abre aspas filho do homem eis que eles te prepararam grilhões a correntar-te-ão e dali não sairás fecha aspas idem capítulo 3 versículo 25 abre aspas o senhor me dirigiu então a palavra dizendo e tu filho do homem ouve o que diz o senhor deus a terra de Israel o fim vem vem esse fim nos quatro cantos da terra fecha aspas idem capítulo 7 versículos 1 e 2 abre aspas no décimo dia do décimo mês do nono ano o senhor me dirigiu a palavra dizendo filho do homem marca bem este dia em que o rei de Babilônia reuniu suas tropas diante de Jerusalém fecha aspas Ezequiel capítulo 24 versículos 1 e 2 abre aspas disse-me ainda o senhor estas palavras filho do homem vou ferir-vos com uma chaga e tirar-vos o que há de mais agradável aos vossos olhos mas não me fareis lamentações fúnebres não chorareis e lágrimas não vos correrão pelas faces gemereis em segredo e não vos enlutareis como se faz pelos mortos a vossa coroa se conservará presa a vossa cabeça e tereis nos pés as vossas sandálias não cobrirei o vosso rosto e não comereis as viandas que se dão aos que se acham de luto falei então pela manhã ao povo e a tarde minha mulher morreu no dia seguinte fiz o que Deus me ordenara fecha aspas Ezequiel capítulo 24 versículos 15 a 18 abre aspas o senhor ainda me falou e disse filho do homem profetiza com referência aos pastores de Israel profetiza e diz aos pastores eis o que diz o senhor Deus ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos os pastores não apacentam seus rebanhos fecha aspas Ezequiel capítulo 34 versículos 1 e 2 abre aspas então eu o ouvi que me falava dentro da casa e o homem que me estava próximo disse filho do homem está aqui o lugar do meu trono o lugar onde porei meus pés e onde ficarei para sempre no meio dos filhos de Israel e a casa de Israel não profanará mais o meu santo nome no futuro nem eles nem seus reis com as suas idolatrias com os sepulcros de seus reis nem com as nobres descendências fecha aspas Ezequiel capítulo 43 versículos 6 e 7 abre aspas porque Deus não ameaça como o homem e não entra em furor com o filho do homem fecha aspas Judite capítulo 8 versículo 15 é evidente que a qualificação de filho do homem quer aqui dizer que nasceu do homem por oposição ao que está fora da humanidade a última citação tirada do livro de Judite não permite dúvida quanto ao significado da expressão usada em sentido muito literal Deus somente assim designa a Ezequiel certamente para lhe lembrar que malgrado ao dom de profecia que lhe fora concedido ele não deixava de pertencer à humanidade e a fim de que não se considerasse de natureza excepcional Jesus dá a si mesmo essa qualificação com persistência notável pois só em circunstâncias muito raras ele se diz filho de Deus em sua boca não pode ter ela outra significação que não lembrar que também ele pertence à humanidade identificando-se desse modo aos profetas que o precederam e aos quais se comparou aludindo a sua morte quando disse Jerusalém que matas os profetas a insistência com que ele se designa por filho do homem parece um protesto antecipado contra a qualidade que segundo previa lhe seria dada mais tarde a fim de ficar bem determinado que essa qualidade não saíra de seus lábios é de notar-se que durante essa interminável polêmica que apaixonou os homens por longa série de séculos e que ainda continua que acendeu fogueiras e fez correr rios de sangue o que se discutia era uma abstração a natureza de Jesus da qual se fizer a pedra angular do edifício embora deste não falassem e hajam ouvidado uma coisa a que o Cristo disse ser toda a lei e os profetas o amor de Deus e do próximo e a caridade que ele estabeleceu como condição expressa da salvação aferraram-se a questão da afinidade de Jesus com Deus e emudeceram com relação às virtudes que ele recomendou e exemplificou o próprio Deus ficou apagado ante a exaltação da personalidade do Cristo no símbolo de Nicea disse apenas cremos num só Deus etc mas como é esse Deus nenhuma nenhuma menção ali a dos seus atributos essenciais a soberana bondade e a soberana justiça é que estas palavras teriam sido a condenação dos dogmas que consagram a sua parcialidade para com certas criaturas a sua inexorabilidade o seu ciúme a sua cólera o seu espírito de vindita e com que justificaram as crueldades cometidas em seu nome se o símbolo de Nicea que se tornou o fundamento da fé católica estava conforme ao espírito do Cristo porque o anátema com que ele termina não está aí uma prova de que ele é obra da paixão dos homens aqui se deve aliás a sua adoção a pressão do imperador Constantino que dele fez uma questão mais política do que religiosa sem sua ordem o concílio de Nicea não se houvera realizado sem a intimidação que ele exerceu é mais que provável que o arianismo levasse a melhor tudo pois dependeu da autoridade soberana de um homem que não pertence à igreja que reconheceu mais tarde o erro político que cometera e que inutilmente procurou voltar atrás conciliando os partidos unicamente daquela autoridade dependeu não haver arianos em vez de católicos e de não ser hoje o arianismo a ortodoxia e o catolicismo a heresia após dezoito séculos de lutas e disputas vãs no curso das quais foi posta inteiramente de lado a parte mais essencial do ensino do Cristo a única que podia garantir a paz para a humanidade toda a gente se acha cansada dessas discussões estéreis que só a perturbações conduziram gerando a incredulidade e cujo objeto já não satisfaz a razão a opinião geral manifesta hoje uma tendência acentuada a voltar as ideias fundamentais da igreja primitiva e a parte moral dos ensinamentos do Cristo por ser a única que pode tornar melhores os homens essa é clara positiva e não pode abrir ensejo a nenhuma controvérsia se desde o princípio a igreja houvesse tomado esse caminho seria agora onipotente em vez de estar em declínio houvera congregado a imensa maioria dos homens em lugar de ter sido esfacelada pelas facções quando marcharem sob essa bandeira os homens se darão as mãos fraternalmente em vez de se anatematizarem e amaldiçoarem por questões que quase nunca compreendem aquela tendência da opinião é sinal de que chegou o momento de ser levada a questão para o verdadeiro terreno a questão a questão a questão Obrigado.